Essa conta era tão boa que tivemos roubá-la, assinado os caras malvados. É, já vi que essa gangue de caras malvados são um bando de hackers bem safadão, não é? É, já vi que essa gangue de caras malvados são um bando de hackers bem safadão. É, já vi que essa gangue de caras malvados são um bando de hackers bem safadão. E ladrões ao mesmo tempo também, eles são chamados de os caras malvados, liderados pelo Sr. Lobo, o Sr. Tubarão, o Sr. Cobra, o Sr. Piranha e a Sra. Tarântula. Onde eles sempre são vistos como maus, criminosos, ladrões e um monte de coisas más. Mas só que daí chega um dia em que o Sr. Lobo descobre que os caras malvados podem ser caras legais. Daí então, essa gangue inteira tenta de tudo para ser caras legais, para não ter que ir na cadeia para sempre. Esse filme é baseado em uma série de livros infantis de maior sucesso, feito por um autor australiano chamado Aaron Bleyby, que no caso é esse daqui, os caras malvados de Aaron Bleyby. E também agora, esse é um filme que eu originalmente assistiria no mês de abril, depois de Sonic 2, o filme da Paramount Pictures e da SEGA. Mas por conta de vazar alguns novos detalhes sobre esse filme, a Universal Brasil decidiu lançar esse filme nesse mês, que é no mês de março. No dia 17 de março, nos cinemas brasileiros. E uns dias atrás, ou após uma semana, esse filme foi lançado nos cinemas brasileiros, ao contrário do dia em abril. E daí eu acabei assistindo ele ontem, no domingo, no meu cinema local. E o que eu achei dele? Ai, Jesus Cristo. Que filme bom! E não só que esse filme foi tão bom, na minha opinião, e que ele conseguiu imprová-lo a Dreamworks muito bem. Ou seja, a Dreamworks se redimiu muito com esse filme aqui. E agora, me deixa eu contar os motivos do porquê esse filme vai te fazer você ser um cara malvado. Mas, de uma maneira boa. Número 1, a história e a premissa, onde todos os humanos e os animais antropomóficos, incluindo os caras malvados, coexistem, se sente muito criativo e muito interessante, na minha opinião. Até para os fãs dos livros feitos pelo Aaron Blamey, que é nesse aqui, que eu já falei. Número 2, ele é mais um novo filme original da Dreamworks Animation desde Abominável, de 2019. Ou seja, aquele que não é continuação de nenhum. Onde a Dreamworks finalmente voltou a fazer muita coisa boa, desde os seus filmes memoráveis dela. Como Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda e especialmente Como Trinar o Seu Dragão. E ela também se redimeu, após lançar os seus dois últimos filmes que algumas pessoas nem gostam. Como o novo Spirit, que é o Spirit, o Inomável. E o Poderoso Chefinho 2, Negócio de Família. Mas, para mim, eu honestamente gosto do novo Spirit e do novo Poderoso Chefinho, que é o Poderoso Chefinho 2. Mas não é, sabe, grande coisa assim. Ah, para, assim eu fico com vergonha. Nós somos os caras malvados. E essa é a minha galera. O Sr. Cobra. Máquina de desvendar combinações impossíveis. Imagine o Codini, mas sem braços. Conto para mim. Senhorita Tarântula, a nossa maga da tecnologia. Onde você aprendeu isso? Venda no YouTube. Número 3, me deixa eu falar sobre a animação desse filme. Meu amigo, não foi só que a animação foi um passo acima gigante para os filmes antigos e novos da Dreamworks. Mas ele se sente muito estiloso, diferente e criativo demais. Especialmente quando a animação mistura com 3D com 2D. E isso deu umas vibes de Homem-Aranha no Aranhaverso. E até os humanos, os humanos que coexistem no mundo dos animais antropomóficos e dos caras malvados. Lembram muito do filme mais recente da Pixar. Red Crescer é uma Fera. Até quando eu estou assistindo esse filme aí nos cinemas. Sendo que o meu último filme da Dreamworks que eu assisti nos cinemas foi quando Como Treinar o Seu Dragão 3 foi lançado em 2019. E essa é a minha galera. Senhorita Tarântula, Senhor Tubarão, Senhor Piranha e o Senhor Cobra. Galera, não escuta? Na escuta. Na escuta. Na escuta. Na escuta. Somos os caras malvados. No horário do show, baby. Tubarão, manda uma distração. Posso improvisar? Tá, mas pega leve. Eu tô tendo um bebê. Algum médico aí ou alguns seguranças que possam deixar seus postos e me ajudar aqui. Ah, e não podemos esquecer também que as cenas de ação se sentem muito maturas. E tá no mesmo nível da animação desse filme aqui. Número 4. Durante o filme inteiro é bem maturo e também muito mais estiloso. Tem umas piadas que são super engraçadas e super criativas. Eu vou te mostrar isso como um exemplo. Todos os direitos são reservados para a DreamWorks Animation e a Universal Studios para a cena aqui. Brandão ele! Vamos meter o pé daqui! Até mais, ostários! Ih, pois é. Acho que agora deu ruim. Ai, que burro! Dá zero pra ele! É, quando eu assisti essa cena no cinema, me fez eu agachar o bico de rir. Tipo assim, é quando você acidentalmente tá de cueca quando você tá na escola. Sendo que... Você sabe o que eu tô falando? Sabia não! Número 5. O Daniel Permenton fez um ótimo trabalho a compor a trilha sonora. A trilha sonora pra esse filme. E isso vale também para as canções nesse filme. Durante o meiozinho do filme. Vamos tentar algo mais simples. Eu vou lhe dar um picolé. Picolé só pra mim? Não, pra compartilhar. Esse vai ter um sabor especial. Não! Otário! Chega! Ele é meu de qualquer jeito! Ele ainda é meu! Você é o bichão mesmo, hein doido? Número 6. Eu simplesmente gostei muito do contexto de ser uma animação meio heist, né? Ou seja, uma animação de assalto. E também gostei do contexto em que os caras malvados descendem a ser caras legais. E isso exatamente lembrou muito Megamente. Porque os caras malvados, eles estão cansados de ser vilões. E agora eles querem ser heróis. E você sabe o que eu tô falando. Esse filme é basicamente uma versão nova e de 2022 do filme Megamente. Que também é da Dreamworks. Ou até uma versão Family Friendly do Esquadrão Suicida. Que história é essa? A gente vai fingir que ficou legal. Os caras malvados ficam legais. Pra poderem continuar a ser malvados. Sacaram o que eu disse? É fantástico! Lobo! Esse é um gênio! Eu tenho probleminha. Número 7. Tem muitos personagens que são memoráveis pra caramba nesse filme. E é claro, os meus personagens favoritos nesse filme aqui são... O Senhor Lobo, que é o líder da gangue. O Senhor Tubarão, que é o mestre dos disfarces. E a Senhorita Tarântula, que é até a especialista em hackear alguma tecnologia. Durante a missão dos caras malvados. Já parou pra pensar como seria se o mundo não tivesse medo da gente? Isso nunca vai rolar. Galera, agora a gente vai ser legal. Vai ter uma cabeça, é? Esses genus estão com problema de imagem. Vocês precisam de uma repaginada. Sou um criminão. Não, a nossa imagem foi pro rolo. Ai, que fofinho! Fala de novo! Número 8. O Professor Marmelada, que é um porquinho da Índia muito charmoso e muito, sabe? Muito riquinho e bilionário e filantropo. Se sente muito como um vilão carismático, na minha opinião. E, aliás, faz tanto tempo em que a DreamWorks faz um vilão extremamente bom naquela época. Desde o Grimmel, de Como Treinar o Seu Dragão 3. Nunca tivemos a chance de ser nada além do que bandidos de meia tigela. Se você quer ficar fora da cadeia, precisa ser bom. É claro! Número 9. Bom, parece que tá na hora de falar o meu principal motivo do porquê eu amo esse filme. Isso porque esse filme apresenta muita, mas muita fielidade ao material dos livros feitos pelo Aaron Bleyby com o mesmo nome. Especialmente o primeiro aqui, durante uma cena em que o Senhor Lobo e sua gangue de caras malvados estão tentando salvar um gatinho preso que tá na árvore. E, olha só, eu vou fazer uma comparação disso aqui. Porque lá no livro, o Senhor Lobo e sua gangue tentam salvar aquele gatinho aí que está preso na árvore, mas eles estão assustando ele e daí o gatinho fica com medo deles. E daí, no filme, acontece a mesma coisa do que no livro. E, meu amigo, depois de eu fazer essa comparação, isso aí nem se chama, não só se chama Carta de Amor. E muito menos Estilo. E sabe como isso se chama? Fácil. Respeito. Você ouviu bem? Respeito. Especialmente esse livro aqui. Bem-vindos ao primeiro dia do resto da sua vida melhor. Olha aqui, um gatinho preso numa árvore. O que o seu coração diz pra fazer? Eu quero que vocês... Esmaguem. Esfolhem. Escalpelem. Escrachem. É tão óbvio, eu quero que salvem ele. Ah, tá assim. Ah, claro. Vem aqui! Que viadão bonito, hein? Ah, olha lá. E número 10. Sempre vamos ser os caras malvados. Observação. Quem falou essa frase aí foi o senhor cobra, quando ele recusou a ser um cara legal, igual os outros caras malvados, incluindo o senhor lobo. Nós não somos só vilões assustadores. Eles amaram a gente. Você é uma paz legal. Talvez eu não queira ser isso. O quê? Um cara malvado? Não! 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 Sempre vamos ser os caras malvados! E é só isso mesmo. Antes de acabar com essa crítica aqui, será que eu tenho pontos negativos? Bom, dois na verdade. Um, enquanto a maioria das piadas são engraçadas e criativas, teve uma colocação de produto que foi mencionado especialmente lá no YouTube durante a cena de perseguição no final do filme, que sente meio desconexo, até pra um filme da DreamWorks Animation. E aí, pelo menos as piadas funcionam muito bem nesse filme. E dois, adicionando a Nive Stephanon, que é, se eu não me engano, uma apresentadora, uma youtuber, sei lá, né? Nesse filme se sente muito desnecessário. Ela faz a voz da Senhorita Tarântula. Mas, hein, pelo menos a dublagem do Ron Luisteila, como o Senhor Lobo, Luiz Lobianco, como o Senhor Piranha, Babu Santana, como o Senhor Tubarão, e Sérgio Guizzi, como o Senhor Cobra, eles fizeram um trabalho decente na dublagem. E, pelo menos, não foi a Larissa Manoela e nem a Maísa Silva, que são outras apresentadoras de televisão. Anda, Cobra, abre aí. Calma, essas portas são pesadas. Cobra! Vila, anda comigo! Mas era pra você salvar e não lanchar. Eu queria que eles foram pra um lugar melhor. Ai, que velho burro. Então, no fim desse dia, Os Caras Malvados, da DreamWorks, foi um filme divertido, estiloso e também muito engraçado, que mistura assalto com comédia. E também que redimiu a DreamWorks muito bem. Tirando o fato de que esse filme vai ser lançado em abril, nos Estados Unidos, em 22 de abril de 2022. Mas, hein, pelo menos esse filme foi extremamente divertido. Então, se você é fã da DreamWorks, como eu, e também do Aaron Blamey, e de que você gosta muito de ler livros, como esse daqui, esse filme é pra você. Ou, se você ainda não assistiu o filme, de preferência, vai lendo esse filme aí, é bom demais, hein? Então, minha pontuação para Os Caras Malvados, da DreamWorks, é 9.6 de 10. Mais um filme de animação, que é baseado em um livro infantil, que é bom demais. Então, parabéns, DreamWorks. Parabéns. E é só isso. E essa foi a minha crítica do filme mais recente da DreamWorks Animation, chamado Os Caras Malvados. Então, sinta-se à vontade a você deixar um like, comenta, se inscreva, e também um monte de coisa que você já sabe. Ah, e mais uma coisa, o meu próximo filme, que eu vou assistir em 2022, será Sonic 2, o filme da Parma Pictures e Sega. E nossa mãe do céu, espero que o segundo filme do Sonic seja tão melhor quanto a do primeiro filme de 2020, desde o dia de 2020. Dedos cruzados, hein? Então, obrigado por assistir, um grande abraço, e tchau. E também, mais uma coisa, seja um cara malvado. Hehehehe.